Salve pessoal, aqui é o Ferrer, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Antes de vocês reclamarem do áudio, tá chegando o microfone essa semana. Graças a vocês do Apoia-se aí, a gente conseguiu comprar o microfone, beleza? Comprou o microfone da hora, aqueles de mesa, tal, bonitão. Então aí a qualidade vai melhorar. Então não reclame mais, pelo amor de Deus, tá chegando. Provavelmente esse é o último vídeo sem microfone, sem não acontecer mais nada nesse país de maluco, né? Eu queria agradecer, é o primeiro unboxing que nós vamos fazer, o Abre Caixas aqui do programa, né? Chega uma caixa gigante da Comic Boom. Aê, Tiago, aê! Não é só você que recebe as coisas, não, ó. Ó, tá ligado? Seladinha, bonitinha. E eu vou abrir essa caixa aqui pra mostrar o que eles mandaram. A Comic Boom é uma loja aqui de São Paulo, certo? Santo André, acho que, né? Santo André, deixa eu ver o endereço certinho. E você compra pelo site, eles são muito famosos pelo site. Aqui, ó, é Rotijuco Preto Tatuapé. Rapaz, Tatuapé nada a ver com Santo André. Eu já fui pra lá, já fiz o lançamento lá, inclusive, da CZ, a nossa editora, né? Quero agradecer, vou abrir aqui a caixa. Mas antes eu queria comentar duas questões, uma coisa aconteceu comigo, pessoal. Perdi o processo da Cielo, rapa. Eu processei a Cielo porque eu tinha uma loja em Santo Amaro ali. E a Cielo me deixou nessa loja há um ano. Eu fiquei trabalhando nessa loja sem cair o cartão de crédito. O cartão de crédito ia pra conta da Cielo e ela não destinava pra gente. Dizem que o meu gerente ligou lá na época e o gerente não informou os números certos. Mas o fato é que ela ficava, ela disse isso, né? Que ela ficava retendo o dinheiro e ela não achou estranho ficar com um ano de dinheiro da loja enquanto a gente se matava pra pagar funcionários, se matava pra fazer lançamento. E a gente entrou no processo, na justiça. E perdemos, perdemos. Vou ter que pagar, velho, 4 mais 4. Pensa. Mandei parcelar 8 mil de prejuízo. É só nesse país que o cara aqui tem uma loja que fecha por causa de uma prestadora de serviço e ainda tem que pagar a prestadora de serviço. Tem que pagar o advogado, né? No caso aí, o... Bom, é isso. Não vou chorar me enganar, não. A gente é lutador, a gente é batalhador. Mas caralho, velho. Eu vou ter que vender livro pra caralho pra pagar esse dinheiro aí. Mas vamos pagar, certo? Nós somos honestos. Vamos pagar tudo que deve e tocar firma, que é isso que tem. E eu também queria comentar a questão do Dória. Deixa ele escrito aí também, inclusive. Dá seu like. Faz seu comentário. Toca o sininho. Beleza? Pro canal poder crescer. Inclusive, ontem eu tava no canal do Carlito Neto, certo? O historiador. Obrigado, Carlito. Fizemos uma live pesada. Depois vocês conferem lá, certo? Aí eu tava falando do Dória. Cara, o Dória falando inglês, dando entrevista pra CNN, dando entrevista pros meios de comunicações americanos, né? O bicho tá galgando aí o lugar do presidente. Inclusive, ele tá subindo na vibe, né, mano? Do quê? De ser mais comunicativo. De ser mais, entre aspas, competente, né? De falar com a linguagem. Onde ele diz que respeita a parte mais aí dos estudos e tal. Enquanto São Paulo segue como o maior número aí da pandemia, né, mano? E isso aí é lamentável. Eu queria que vocês colocassem embaixo também como tá os bairros de vocês. Porque aqui, mano, vou falar a verdade. Hoje eu andei em três quebradas, né? Eu fui pelo Jardim Ângela, desci pelo Capão. E depois passei na parte de cima da Estrada do Valo Velho ali de Tepsirica. Que, caralho, qual o nome daquela padaria, mano? Não vou lembrar. Mas é, vem ali a 47, rapaz, a delegacia 47. Depois da 47 ali. Não é Jardim Amália porque eu morei numa malha. É depois um pouco ali. Então eu andei nessas quebradas tudo. E você vê também, o pessoal ainda sem máscara. Tanto que eu falei que não vou falar de Covid mais nesse canal. Pelo amor de Deus, né? Eu não vou falar mais porque não adianta falar. Tá ligado? Eu tava na padaria ontem. Tinha um cara sem máscara. Eu já discuti com o cara. Falei, mano, na moral, velho. Você tá pondo em risco a mina. Tá escrito que é obrigatório entrar de máscara. E o cara é, mano, o bagulho é o seguinte. Ninguém manda nem mim. Eu falei, nossa, ignorância, mano. Uma ignorância. E aí o Dória tá aí, acendendo, né, mano? Então será a Dória presidente de 2022? Quem nós temos da esquerda? Reflitam comigo, rapaz. Quem nós temos da esquerda? Fora o Boulos, que vocês sabem que eu sempre apoio o Boulos como candidato. Mas quem vocês têm aí que vocês acham que tem força realmente pra bater de frente, tá ligado, com o Bolsonaro? A gente tem o Boulos que vem aí numa plataforma mais popular. Vem uma coisa mais trocando ideia com o povo, falando as coisas de fato que o Brasil precisa. Tem o Haddad, que é o que o PT insiste, que eu também acho um cara foda. A gente teve vários encontros com o Haddad aqui na Zona Sul. Mas cadê esse povo? Cadê a visibilidade? Cadê essas pessoas nas plataformas? Acho que o Boulos se soltou mais nas plataformas agora, né? No próprio canal dele, participando de outros canais. Mas o Haddad também, embora o Haddad também montou o seu programa. Mas eu acho que ainda falta eles entenderem as redes sociais. Falta eles entenderem o fenômeno do WhatsApp, que a direita usa tão bem. Vocês concordam comigo? Põe um comentário aí, diga o que vocês acham aí, beleza? Se inscreve no programa, porque realmente é uma loucura esse negócio, cara. Dos caras não saberem usar as redes sociais. O mundo mudou. Vamos fazer o unboxing aqui da caixa, certo? Vou abrir aqui essa parte de cá, que uma tampa eu já tinha deixado aberta, pra facilitar. Afinal, ninguém tem tempo pra perder, né? Eita, bichinho. Ave Maria. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Eu tinha jurado que eu não ia mais comprar quadrinho tão cedo. Fora os da Comic Zone aí, que vocês têm que comprar, hein, rapa? Fica esperto. Saiu Sherlock Time agora. Pesadão. Doce Held e do Brett. Certa, certo? Olha, logo... Bom, logo no começo aqui, olha o que tem. Gedeone. Rapaz, é porque eu falei pra ele que eu queria o guerreiro dos quadrinhos. Ei, Fábio, hein? Ei, pessoal da Comic Boom. Se você não compra pela Comic Boom ainda, vai lá. Tem várias promoções. Os caras são uma loja bem familiar, mano. Porque te manda tudo embaladinho, bonitinho. Te manda presente. É uma... Cara, de verdade, vale muito a pena comprar na Comic Boom. Entra lá no site da Comic Boom. Comic com C, tá? Comic Boom. Beleza? Boom. De Boom Editor. Lembra da Boom Editor? Ó. Gedeone. Muito bom. O guerreiro dos quadrinhos. Uma biografia autorizada. Vou ler com o maior carinho. Eita bexiga, mano. Não acredito que mandaram. Famigerado. Olha o que mandaram, que eu tava de olho lá também. Famigerado. O dia que eu fui lá, eu falei, caramba, mano. Eu vou comprar esse livro. A história de luz vermelha. O bandido que aterrorizou São Paulo nos anos de 1960. Da Noa Editora. Eu tava louco pra ler a história do bandido da luz vermelha. Ah, velho. Agora... Agora lascou, mano. A Subversão pelo Prazer Milo Manara, do Gonçalo Júnior. Olha só. Ah, isso aqui vai tá pesado. Eu não posso nem mostrar muita coisa. Vou mostrar essa capa do Milo Manara aqui, ó. Certo? Ah, Comic Boom, hein? Obrigado, hein, Comic Boom. Mas vocês é mancada, hein? Falei pra você que eu não gosto de ganhar uns bagulho. Depois eu vou mandar uns presentes meus lá também. Só de raiva. Vou mandar uns livros do Ferréz. Uns livros da Selopovo, né? Uns livros meus da Selopovo. Não gosto de falar meu em segunda pessoa, que é estranho. Livros meus, livros da Selopovo. Vou mandar uns negócios lá. Não vou mandar comigo que eles onham, porque o Thiago me mata. O Thiago é foda, mano. O Baú de Gibis, que eu tava de olho lá também. Caramba, velho. Vocês são foda, hein, mano? Do Marcos Ramoni. E a Cartilha de Direito Autoral. Pra quem não sabe, eu estudo muito quadrinhos. Eu gosto dos livros teóricos de quadrinhos, né, mano? E esse... Fala de contrato com a editora, tiras, registro de personagem de roteiro. É uma cartilha mesmo da Associação de Quadrinhos e Caricaturas do Estado de São Paulo. Aquecer, ó. Certo? Olha que bonitinho isso aqui, mano. Rapaz, eu vou devorar tudo isso aqui. Vou pôr na frente da fila. Pra quem não sabe, eu tô lendo... Terminando de ler toda a Liga Extraordinária, né, mano? Eu tinha lido Picado e comprado Picado. Agora, voltei a ler há século. Li há século... Tô na século 1909 agora. Tô terminando ela. Então, assim, é um compêndio gigantesco. São vários livros pra ler. Eu até falei no canal aqui da outra vez. E aí me corrigiram. Falou, você não falou? Você falou do Capitão Nemo e tudo, mas pulou há século. É verdade. Eu tinha lido a primeira parte da Liga Extraordinária, em 1898. Aí, que é todo aquele compêndio, certo? Pela Devir. Eu tinha lido ela antes separada. Mas agora eu voltei a ler ela inteira. E todos os extras. Li o Dossier Negro. Ou seja, mano, é um trampo da porra ler os trampos da Alain Moura, mas eu fiquei nessa meta aí. E Salinas, visionário dos quadrinhos do José Luiz e do Gonçalo... É, na verdade, é a história do José Luiz Salinas, que é o visionário dos quadrinhos, pelo Gonçalo Júnior, que é o autor. Livro da Noir também. Como que bom? Vocês são foda, hein, mano? Ó. Rapaz, vocês ainda receberam muito. E também uma camiseta. Tan, tan, tan. Ah, vema... Olha isso. Ah, Viva Maria, eu vou pra Paulista com ela. Vou pra Paulista caçar bolsominion. Obrigado, Fábio. Come que bom. Aí, Thiago, o seu do chegou, meu, chegou na frente. O do Thiago enviaram um box pro Thiago, pra ele fazer um box no canal dele. E ele contou uma vantagem. Não, pá, porque eu recebi um box. O meu chegou primeiro, viado. Ó, veja só. É, ó, mano. Brasil, né? Tem que ter alguma vantagem de você estar no Brasil. Tá ligado? Nós vamos chegar aí a um milhão de infectados logo, logo. Infelizmente. A gente tem várias desvantagens no dia a dia. Mas pelo menos a gente tá aqui e a gente recebe os quadrinhos. Acho que é a única vantagem. E acompanha, né, mano? Os protestos na Paulista. Aqui é um pulo pra chegar na Paulista pra acompanhar os protestos e fazer parte. Olha essa aqui, mano. E vai servir em mim. Vai servir em mim. Tokusato. Pra quem não sabe, esses aqui são os pioneiros do Tokusato, ó. Spectruman. Ultraman. Rapaz. Robô gigante, não é isso? Caramba, mano. Daniel HDR, ó. Muito bom. Obrigadão, rapa. Valeu mesmo. E ainda veio aqui a lição de casa, né, ó. Vem um flyzinho da Comic Boom. Ó. Pra vocês poderem entrar certinho no site, ó. Comic Boom. Beleza? Rapaz, que orgulho. E veio os famosos marca-páginas da Comic Boom. Além de você comprar lá no site, ó. Eles vão te mandar os marca-páginas, ó. Marca-páginas do Angelique. Marca-páginas do John Bucena. Joyce Schuster. Aurelino Galepini. Aurelio Galepini. Caralho, isso aqui eu não conheço, não. Fez o quê? Tex, será? Deve ser. John Romita Jr. Will Wesner. Ó. Will Wesner, conheci pessoalmente. Osão Tezuca. Osão Tezuca. Jorge Pérez. Steve Dico. Ou seja, Rapa. Um monte de marca-páginas. Parabéns, Comic Boom. Obrigado mesmo pelo presente. Ó. Unbox. Primeiro, unbox do canal. Beleza? Rapa. Se inscreve no canal aí. Comenta. Deixa o seu comentário. Divulga o canal que a gente tá crescendo. A gente quer chegar a 50 mil manos, minas e monas. Tamo chegando, hein? Na verdade, nós vamos queremos chegar a 50 mil manos, manas e monas. Beleza? Vou corrigir esse minas aí que da outra vez a Suzy Dubi me corrigiu. E eu não tenho medo de estar errado de forma nenhuma. Eu tenho medo de persistir no erro. Beleza? Então, manos, manas e monas. 50 mil. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Um abraço pra vocês, Rapa. Apesar de tudo, mantenham-se vivos. Fiquem em casa. Leiam-se, informem. Que vale muito a pena a gente assistir na vida e ajudar o próximo. Tamo junto.